Música 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 Correio, tu sabe cantar mais eu e vou cantar um pedido Agora, agora Depois, sabe essa? O sentimento da pessoa Eu sou assim Porque é assim Ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Tenho um sabor e volar Por isso é que se diz O que ele é Sentimental O romântico é sonhar Eu sou assim Cantando as ascensões Para quem ama Igual a mim O romântico é sonhar E a ser o vinte E o meu parceiro O que ele é que é natural E cantando o velho Toda vez mais Sem se lembrar É isso aí, gente Vocês acabaram de ouvir o nosso vocalista Que está animando aqui essa plateia Ao ver assim Não, estou vendo Puxa mais um aqui com o Milton Agora sabe Vou cantar mais ele Boimia, Boimia Boimia, não, Boimia É isso aí É isso aí É isso aí Eu vou cantar mais ele aí Obrigado.